Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. A soja é um grão rico em proteínas que pode servir de alimento para o homem e para os animais. Essa leguminosa é conhecida e explorada no Oriente há mais de 5 mil anos e começou a ser cultivada pelos chineses. Já no início do século XX, passou a ser comercializada e produzida pelos Estados Unidos. E a partir daí, a produção se expandiu mundialmente, ocupando um lugar de destaque dentro do mercado de agronegócios no mundo. A soja chegou ao Brasil em 1882 e hoje o nosso país é o segundo maior produtor do grão no mundo, depois dos Estados Unidos. Para falar sobre a produção e o mercado de soja no Brasil, eu recebo aqui no estúdio o pesquisador de Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro. Olá, Sebastião, bem-vindo. Olá. Também está conosco o assessor de política agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sávio Pereira. Olá, Sávio, é um prazer. É um prazer estar aqui. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre a produção e o mercado de soja. Rica em vitaminas e nutrientes, a soja é um grão considerado uma fonte de proteína e vem sendo cada vez mais consumido por pessoas que buscam hábitos saudáveis. Algumas vezes, só para fazer uma firula com eles, eu como. Mas eles, a geração deles é mais saúde, então eles só estão mais nos integrais e a soja está em tudo. É o suco, é o queijo, tudo eles querem de soja. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja. Está atrás apenas dos Estados Unidos. Ela é cultivada principalmente nas regiões centro-oeste e sul do país. Tem se destacado na balança comercial. A procura por produtos de soja tem crescido e muito nos últimos anos. Com isso, surgiram várias opções de alimentos nos supermercados. Segundo os nutricionistas, em muitos casos, a preferência pela soja surge depois de uma alergia alimentar. É muito comum a criança no primeiro ano de vida ter alguma intolerância à lactose ou mais na frente da vida também. E ela é forçada a consumir alimentos de origem leite de soja. Foi o que aconteceu com a produtora de cinema, Luciana Cavalcante. Ela passou a comprar os produtos à base de soja depois de ter um problema de saúde e hoje não consegue dispensar os alimentos do cardápio. Eu comecei a tomar porque eu tenho intolerância à lactose e aí tive que tomar, né? Para aqueles que gostam de substituir as carnes, leites e outros alimentos de origem animal, este nutricionista alerta que a soja tem algumas deficiências de vitaminas. É o caso do leite de soja, que não é uma fonte de cálcio e pode provocar algumas doenças. Hoje a gente identifica muitas pessoas com osteoporose, osteopenia e a resolução disso tem, por base, a pessoa ter uma boa nutrição em relação ao cálcio e a vitamina D, que é a exposição ao sol. Bom, é preciso também dizer que quando um cientista se posiciona a respeito de uma controvérsia, ele precisa considerar o que tem de respaldo mais constituído e consolidado. Então, como nutricionista, eu digo que ela é uma alternativa, mas a substituição completa da fonte proteica pela soja não é tão equiparável à fonte animal como se pensa. Sebastião, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre como é que a soja passou a ser cultivada no mundo. Quer dizer que é um grão extremamente antigo? Extremamente antigo. As populações da Ásia, China, Japão, Coreia, usam a soja como base proteica na sua alimentação, desde tempos muito antigos. E com a transferência desse grão para os Estados Unidos, ele passou a ser melhorado geneticamente, pesquisado. E todos os Estados Unidos veio ao Brasil, na década de 60, 70, onde houve grandes programas de melhoramento, incentivados por instituições de pesquisa estaduais. E pela Embrapa, foi criada em 75, nós tivemos no Brasil um ganho importante na tecnologia de produção de soja. E ela, originalmente produzida no extremo sul do Brasil, passou a ser cultivada de sul para norte do país, sendo que hoje nós cultivamos soja no Brasil com tecnologia brasileira, tecnologia tropical, a única tecnologia tropical do mundo, e hoje estamos expandindo essa tecnologia para o resto do mundo, produzimos soja de sul a norte do Brasil, até na linha do Equador. Sendo a soja uma espécie de clima temperado, isso seria impensável há alguns anos atrás. Mas a pesquisa brasileira conseguiu trazer essa tecnologia e os produtores, os agricultores brasileiros, com sua pujança, sua vontade de crescer, de desbravar os sertões, nós hoje temos soja em todo o Brasil. Agora, Sávio, logo que a soja chegou ao Brasil, os agricultores não deram muita importância para ela não, porque o café estava muito em alta. A partir de quando, realmente, a soja se tornou um produto importante para o nosso país? Muito bem, Carolina, foi dito anteriormente, a soja, ela teve uma importância muito grande, desde tempos imemoriais na Ásia, como base de alimentação humana, porque a característica fundamental da soja é a sua potência proteica, é uma grande potência proteica. A partir do momento que foi para os Estados Unidos e que a soja se tornou o principal alimento proteico de pequenos animais, como frango e porcos, mudou totalmente a dinâmica do consumo da soja. A soja, hoje, em 99% do uso dela é basicamente para arraçoamento animal, é para ração. E a grande característica da soja é a conversão de proteína vegetal para proteína animal, é de muita produtividade na soja. Bom, e você me pergunta, quando isso aconteceu no Brasil? Exatamente quando começamos a ter uma avicultura e uma indústria de suínos mais sofisticada que começou a usar mais o arraçoamento animal, aqui e nos Estados Unidos. E isso aconteceu a partir dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, nós tivemos o grande boom da soja. E hoje, como você disse, o Brasil é o segundo maior produtor do mundo, com potencial no ano que vem de se tornar o maior produtor. Mas, fundamentalmente, esse crescimento se deve à indústria avícola e de suinocultura. Tanto é que o Brasil é o maior exportador mundial de avicultura hoje. Nós temos uma avicultura extremamente sofisticada, uma suinocultura extremamente sofisticada, que se tornou o grande consumidor. O Brasil exporta tanto o grão de soja, como exporta o óleo de soja, o farelo de soja. E é importante dizer, todo frango que o Brasil exporta, e suíno, tem um grande conteúdo de soja nele. O consumo humano de soja, existe essa tradição na Ásia, para alimentos como tofu, alguns molhos chineses, tudo isso, mas isso tem um pequeno impacto na economia da soja hoje. Você falou, então, que o Brasil pode se tornar o primeiro país em produção de soja. O que aconteceu com os Estados Unidos? É, nesse momento, curiosamente, nós estamos com um momento histórico para a soja. Os americanos sofreram, esse ano, uma devastadora seca, que já está muito noticiada pelos jornais, dizem que a seca é a pior dos últimos 50 anos. E isso causou, segundo o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma perda de 102 milhões de toneladas de milho e mais ou menos 18 milhões de toneladas de soja. E isso corresponde a mais ou menos 20% da produção de soja nos Estados Unidos. Isso abriu um mercado para o Brasil muito grande. E a consequência é que os preços subiram e o ano que vem, no início do verão agora, vamos plantar a maior safra da história de soja, algo como 28 milhões de hectares. A soja se tornou já há algum tempo a maior área da agricultura brasileira, são 28 milhões de hectares, quase 60% de toda a área de grãos do Brasil. E, historicamente, nós temos um dado muito importante, que o Brasil, no ano que vem, poderá, se o clima for regular, se o El Ninho, como eles estão dizendo, for favorecer as chuvas no Rio Grande do Sul, no sul do país, o Brasil vai colher uma safra superior a 80 milhões de toneladas. E, seguramente, será a maior safra do mundo. É importante mencionar, o Brasil deve exportar, nos próximos meses, 30 bilhões de dólares em soja. Soja, farelo de soja e óleo de soja. E essa produção se deve também aos estudos realizados, a grande tecnologia, não é, Sebastião? Porque você falou que a soja, ela se dá muito bem no clima temperado. Mas, aqui no Centro-Oeste, a produção é muito grande. Como é que aconteceu essa mudança? Como é que foi o aprimoramento da tecnologia para essa superprodução? Foram pesquisas feitas durante os últimos 30 anos, que conseguiu, através de tecnologias de correção de solo e de melhoramento genético da espécie soja, fazer com que ela pudesse ser cultivada no ambiente tropical. Essa foi uma tecnologia desenvolvida no Brasil, por pesquisadores brasileiros, e que, basicamente, compõe-se de várias tecnologias. O melhoramento genético, claro, é o centro, porque trabalhou a espécie, a genética da espécie. Mas, junto com isso, veio muita tecnologia de correção de solos. Porque a parte tropical brasileira, os cerrados brasileiros, que hoje, de hoje, hoje sai, a maior parte da soja brasileira sai do cerrado, são solos quimicamente pobres, originalmente são pobres. E, antes, poucas culturas se podia cultivar no solo do cerrado. A soja, por sua característica de rusticidade, é uma planta rústica, e uma planta de valor econômico importante no mercado, ela conseguiu viabilizar a correção dos solos. E a correção dos solos conseguiu viabilizar a cultura da soja. Então, foi aí uma tecnologia que foi pesquisada, foi desenvolvida, e também políticas governamentais, que foram empreendidas nesses últimos 30 anos, que realmente viabilizaram essas tecnologias. São realmente, é um conjunto de várias tecnologias, não podemos falar uma coisa ou outra. Várias tecnologias desenvolvidas no Brasil, que hoje permite a produção de soja nos trópicos, sendo a soja uma planta temperada, originária lá da China, em uma latitude completamente diferente. Muito bem, a gente vai continuar conversando sobre a soja, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a produção e o mercado de soja no Brasil. Participam do programa, o pesquisador da Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro, e o assessor de política agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sávio Pereira. Antes do intervalo, a gente falou muito sobre a produção e o mercado de soja no nosso país. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre as características nutricionais da soja, que tem sido incorporada à dieta alimentar da população brasileira. A plantação de soja no Brasil representa quase 50% de todo o cultivo de grãos no país. Nos últimos 30 anos, é a cultura agrícola que mais cresceu por aqui e colocou o Brasil na posição de segundo maior produtor mundial. Só perde para os Estados Unidos. E se engana quem pensa que a soja só serve como alimento. Além de ser base de ingredientes para massas, cereais, bebidas e alimentos dietéticos, ela também é usada na indústria. Com o óleo do grão, é possível fazer desinfetantes, inseticidas, sabão e até cimento à prova d'água. Os agricultores das regiões sul e centro-oeste do Brasil são os que mais lucram com a popularidade da soja. É de lá que vem boa parte das 75 milhões de toneladas produzidas todo ano. E as perspectivas são boas. A soja entrou também há pouco tempo no mercado de combustíveis. O biodiesel de soja já é usado em testes por instituições de pesquisa e em algumas cidades brasileiras. Sávio, essa preferência pela soja na alimentação tem crescido muito, não é verdade? Na verdade, a soja proporcionou uma verdadeira revolução na dieta alimentar do mundo. Eu diria o seguinte, um exemplo claro, a Ásia. A Ásia é uma região muito populosa e com dificuldades de criação de grandes animais. A soja, pela sua conversão, a sua taxa de conversão de proteína vegetal em proteína animal, está permitindo que os asiáticos, os chineses, os tailandeses, os vietnamitas, passaram a ter um grande consumo de proteína animal através da conversão da soja em avicultura e em suinocultura. Isso é muito importante e muito relevante nos últimos tempos. Mas não é só isso. Mesmo no caso do Brasil, nós tivemos uma mudança muito grande na nossa dieta alimentar. A gente sempre foi tradicional consumidor de carne bovina, porque nós temos extensão para criar bois no Brasil. Mas a avicultura vem tomando conta da dieta das carnes brasileiras. Mas não só a carne. Os embutidos que a dona de casa usa hoje, como salsicha, salame, presunto, todos eles contêm a proteína vegetal de soja. Isso realmente é de um dinamismo muito grande. E o curioso é que essa demanda por esse alimento provino da soja, ele é mundial. A Europa que não produz, precisa dessa soja. A Ásia que não produz, precisa dessa soja. A soja hoje, com essa revolução da dieta alimentar em proteína vegetal animal, ela é demandada no mundo inteiro. Só que a oferta desse produto, soja, está muito restrita. E essa, entre aspas, é a nossa sorte. Porque isso é restrito ao Brasil, Argentina e Estados Unidos, que estão os três grandes fornecedores do mundo. Agora, Sebastião, a soja pode mesmo ser substituída completamente pela carne? Ela realmente tem um valor proteico muito grande, que pode substituir uma carne vermelha no dia a dia, por exemplo? Sim, a soja tem um conteúdo de proteína em torno de 40%. Se for ver em termos percentuais, equivale à carne ou supera. Mas o perfil de aminoácidos é diferente e não é tão completo quanto uma proteína animal. Entendo. Mas a soja, compondo a ração de animais, de bovinos, de aves, de suínos, de peixes, essa proteína vegetal da soja é convertida em proteína animal, que é uma proteína mais completa. Então, isso que o sábio acabou de falar é que torna a soja grande componente da produção de proteína animal do mundo, sendo uma proteína vegetal. Então, a soja pode, sim, entrar e deve entrar na composição da dieta humana. Lá, os asiáticos usam milenarmente a soja, com benefícios à saúde muito interessantes, mas não exclusivamente. Entendo. É ideal que tenha... Deve haver um equilíbrio. Sim, sim. É ideal que tenha um equilíbrio. E essa questão do sabor da soja? Eu confesso que eu nunca experimentei, mas é possível fazer uma comida bem saborosa mesmo, utilizando a soja? Sim, hoje existem... O caso típico, o leite de soja. No princípio, quando foram as primeiras produções de leite de soja no Brasil, houveram algumas restrições das donas de casa, das pessoas ao consumo. Hoje já existe toda uma larga produção de leite de soja, com sabores, tudo... Quer dizer, para quem tem possibilidade, para quem tem problema com alergia em leite animal, por exemplo, a lactose, hoje você tem inúmeras marcas saborosas, esse problema já foi completamente superado. E mesmo do ponto de vista de proteína texturizada, nós já temos proteína texturizada que você pode usar na sua dieta normal, com sabores e toda essa questão de restrição ao gosto da soja, isso já está totalmente superado. Como disse o Sebastião aqui, evidentemente ninguém vai substituir totalmente a proteína animal. Agora, é um complemento importante e o consumidor tem as diversas marcas, diversas possibilidades de usar essa soja. Eu repito, isso não é o maior mercado de soja, eu diria que hoje é um nicho ainda de mercado, mas é um nicho sofisticado. Quem consome esse produto hoje, na forma vegetal mesmo, é um mercado sofisticado. Quer complementar, Sebastião? Eu acho que ela está bem exposta, acho que é isso mesmo. Agora, Sebastião, quais são os principais estudos que Embrapa Cerrados vem realizando para que haja cada vez mais essa questão do melhoramento genético da soja? Sim, é importante a gente esclarecer aqui no programa que a soja é uma planta ambientalmente muito interessante. A planta de soja é uma leguminosa, ela consegue fixar o nitrogênio do ar. No Brasil, foi desenvolvido pelas pesquisas da Embrapa, uma forma de fixar o nitrogênio através de uma simbiose entre a planta de soja e uma bactéria. Então, o Brasil hoje produz soja sem usar fertilizantes nitrogenados, que são caros, são fertilizantes que dependem de petróleo. A nossa soja é uma soja hoje que não usa fertilizante, ela é feita pela fixação do nitrogênio do ar. Então, a soja usa esse nitrogênio que está no ar, deixa, depois de produzir o grão, de ser colhido, deixa no solo nitrogênio residual para outras culturas. Então, hoje, a importância da soja não é só pelo grão que é exportado, que hoje é o item mais importante da nossa balança de exportações. Mas, pela composição excelente que ela faz no sistema de produção de outras culturas, nós estamos passando a ser exportadores de milho, milho de segunda safra que vem após soja. A soja está hoje na integração lavoura, pecuária, floresta. Nós vamos produzir no mesmo solo soja, milho, outros cereais, pastagens de boa qualidade e madeira para papel, para energia. Então, a soja compõe esse ambiente. Então, as pesquisas da Embrapa, que foi sua pergunta inicial, hoje visam a sustentabilidade do sistema, tendo a soja como carro-chefe desse sistema. E o melhoramento genético, hoje, visa a sustentabilidade econômica, ambiental e social também. E no melhoramento genético, hoje, nós estamos enfrentando, nós estamos buscando aumento do teto produtivo, da soja, resistência às principais doenças que afetam a cultura, nematóides, doenças foliares. Por quê? Porque as doenças, se nós temos resistência genética, nós deixamos de utilizar pesticidas, que além de ter o impacto sobre o ambiente, também são caros. Atrapalha uma sustentabilidade econômica da cultura. Então, essas são as principais linhas de pesquisa, falando muito resumidamente, poderíamos falar muito, outros programas aí, mas esse é o foco, é a sustentabilidade. A Embrapa, como empresa nacional, uma empresa pública, ela visa a sustentabilidade do sistema. Essa questão de que a soja, depois de colhida, ainda deixa o solo pronto para o cultivo de um outro grão, é fundamental, não é, Sávio? Olha, Carol, sem ser ufanista, eu sou entusiasta do assunto da soja, mas sem ser ufanista, vou dizer o seguinte, a soja, além de ter provocado todo esse ganho econômico do país, a soja do ponto de vista gerencial, do ponto de vista de gestão das lavouras no Brasil, foi uma revolução muito grande. E o Sebastião acaba de mencionar uma coisa fundamental. O Brasil produzia soja dividindo a área com milho. Para plantar soja, ele ocupava a área de milho, o milho disputava a área de soja, disputava com a área de soja. E nós, no Brasil, provocamos, principalmente no Cerrado, do Paraná para cima, uma verdadeira revolução na produção de milho no Brasil. Essa nitrogenização do solo, essa fertilização do solo permitido pela soja, nos permite hoje colher uma segunda safra de milho, chamada de safrinha, que eu diria para você há 10 anos atrás, ela era praticamente inexistente. Esse ano o Brasil está colhendo inacreditáveis 38 milhões de toneladas de milho de segunda safra. O Brasil, quer dizer, a soja puxou o milho, como carro-chefe, ela trouxe o milho. Incrivelmente, o Brasil, que sempre foi um tradicional importador de milho, até meados dos anos 90, o Brasil esse ano deve ser o segundo ou terceiro maior exportador de milho, só superado pelos Estados Unidos e, talvez, não superado pela Argentina. Mas, seguramente, o Brasil se tornará logo o segundo maior exportador de milho do mundo. E isso tudo está no bojo dessa questão da soja e a capacidade, que a soja, não só capacidade genética e de melhoraria de solo, mas também de gestão do produtor rural. O produtor rural de soja no Brasil hoje, e milho, ele é um dos produtores, do ponto de vista de gestão, os mais sofisticados do mundo. O meio oeste americano, os estados de Illinois, Indiana, que tem tradição mais de 100 anos de produzir isso, nossos produtores não perdem em nada em termos de produtividade, em termos de tecnologia para esses produtores. E a Embrapa está de portas abertas para receber o produtor que quiser aprender qualquer coisa com relação ao cultivo de soja, não é? Sempre, sempre. Estamos aí de braços dados ao produtor brasileiro, à sociedade brasileira, nesse momento em que a agricultura brasileira dá um salto de qualidade, estamos juntos para perseguir novos objetivos e ter a sustentabilidade sempre ao alcance dos nossos produtores. É verdade. Proteger o meio ambiente também é fundamental. É bom produzir, mas o meio ambiente tem que ser preservado. Sempre, sempre. Muito bem. Olha, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Obrigado a você. Prazer, muito obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mais na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL